Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje nós vamos fazer, passo a passo, os moldes M e G. Como eu já expliquei no vídeo anterior, né, que eu fiz os moldes, porque tem muita gente, né, que não tem impressora e precisa do M, tá? É muito procurado o tamanho M. Então, eu vou ensinar a fazer passo a passo nesse vídeo. A máscara é, o nome da máscara, eu coloquei Máscara Moderna, porque realmente ela é moderna, tá? Os moldes que nós vamos fazer são esses. E o próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer a máscara, que é a G, que eu uso, e vou disponibilizar os moldes em PDF nos tamanhos. P, M, G e GG, tá bom? Aí quem tiver como imprimir, é só imprimir todos os tamanhos e ser feliz. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo. Agora, esse grupo é para os inscritos no meu canal. Mas se você não quer participar desse grupo e gosta do que eu faço, então, se inscreva no meu canal, tá? Um grande beijo para meus seguidores. Muito obrigada pelas palavras de carinho, pelos comentários. E, realmente, eu tô sempre pensando em fazer o melhor pra vocês. Me sigam no Instagram, tá aumentando lá os meus seguidores. Tô muito feliz. Então, vamos começar a fazer. Gente, nós vamos fazer o tamanho G primeiro, tá? Isso aqui é a parte do nariz e isso aqui é a lateral. Então, aqui nós vamos marcar 4 centímetros. Aqui nós vamos descer 7 centímetros e meio. E vamos logo fechando assim, olha. Vamos juntar. Fazer essa ligação aqui, onde marquei os 4 por 7,5. Pronto. Vamos encontrar o meio. Aqui deu 8,5. Então, vai ser 4,25. E vamos subir aqui 0,8. Menos de 1 centímetro, tá? Aqui. 0,8. Aí, nós vamos só fazer isso aqui, ó. Acompanhando aonde eu marquei o 8 centímetros. Pronto. Fica assim. Eu sempre dou alternativa, porque eu tenho compasso, eu tenho todos os recursos aqui, né? Mas eu sei que tem muita gente que não tem e não tá dando pra sair. Eu sempre mostro essa tampinha aqui de pote de margarina de 500 gramas. Olha, então, quem tiver, pega a base aqui do 8 e coloca assim, olha. E risca. Aí, vem pro outro lado, onde eu marquei 0,8. Vem até aqui e risca também. Tá? Agora, vamos marcar da lateral pra dentro, 7 centímetros. Vamos descer 4 centímetros e meio. 4 centímetros e meio. Da onde eu marquei esses 7 centímetros aqui, nós vamos descer 4 centímetros e meio também. 4 centímetros e meio. E vamos passar um risco aqui. Tá? Agora, da onde eu marquei 4 e meio e aqui 4, nós vamos passar outro risco. Vamos nisso aqui. Vamos encontrar o meio, aqui deu 7 e meio, então 3,75. Vamos aqui subir meio centímetro. Vamos só fazer essa ligação ou usar a tampinha. Tá? Fica assim. Agora, vamos pra cá. Aqui nós vamos subir 8 centímetros. Agora aqui vem pra parte do queixo, né? 8 centímetros. E vamos, aqui na parte do queixo, entrar 4 centímetros. Vamos fazer uma ligação agora, onde eu marquei 8 e marquei 4 centímetros. Aqui foi 4. Vamos encontrar o meio que deu 9 centímetros. Vamos subir aqui 1 centímetro. E vamos fazer essa ligação aqui. E vamos também fazer essa ligação aqui. Observe pra onde vem, ó. Ou usa a tampinha, gente, tá? Quem não tiver habilidade pra fazer isso aqui, usa a tampinha. Tá aqui, ó. Então, só usar isso aqui. Agora, vamos subir aqui a lateral 7 centímetros e meio. 7 centímetros e meio. Vamos passar o risco dos 7 centímetros e meio até os 4. Pronto. Agora, vamos descer aqui 5 centímetros e meio. Aqui, ó. 5 centímetros e meio. Desses 5 centímetros e meio, pros 4 centímetros, nós vamos encontrar o meio. Olha, deu 9 e meio, então é 4 e 75. Vamos descer 0,7 menos de 1 centímetro. De 1 centímetro. Aqui. 0,7. E vamos fazer também essa ligação aqui. Ou usar a tampinha. Olha, se usar a tampinha, você posiciona aqui, onde marquei os 5 e meio e vem até onde marcou os 7. Tá? Tá? Aí, onde marcou esse 0,7, vem até aqui, onde nós marcamos aqueles 4, né? Pronto. Aí, fica assim, ó. Só vai dar uma reforçadinha aqui, ó. Tá? Agora, vamos marcar, daqui, onde eu marquei esses 7,5 centímetros, vamos descer aqui agora 3 centímetros. E vamos subir 2 centímetros. 2 centímetros. Vamos só fazer isso aqui. Não. É aqui onde eu marquei os 3, tá, gente? Que nós temos que subir 2 centímetros. Eu falei, marquei no 5 e meio. Tá aqui, olha. Onde eu marquei os 3 centímetros, eu tô subindo aqui 2 centímetros. Agora, aqui, onde eu marquei os 5 e meio, né? E aqui, eu vou fazer essa ligação aqui, onde eu marquei os 5 e meio. Olha, aqui, pra cá, vem os 5 e meio, eu vou fazer isso aqui. Tá? Aí, eu entro aqui 2 centímetros e meio. Olha, onde eu marquei 7 e meio, eu vou entrar 2 e meio. 2,5. E eu vou fazer isso aqui. Olha aí, como é que ficou. Tá? Então, fica assim. Isso aqui vocês esquecem, tá? Que eu confundi aqui. Era 3, eu subi no 5, tá? Agora, nós vamos cortar, que o molde já está pronto. Tá? Pronto. Pronto. Esse aqui é o tamanho G, tá? Agora, nós vamos fazer o M. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, né? Vocês têm que cortar. A base é 17 por 17 centímetros. Tá? Olha, por exemplo aqui. Aqui eu vou fazer o M, é 16 por 16. A base pra esse aqui é 17 por 17 centímetros, tá? Pra vocês começarem a fazer as marcações. Tá bom? Então, agora, nós vamos aqui fazer o M. Esse aqui eu não vou esquecer. Então, é 16 por 16 centímetros. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o tamanho M, né? Aqui é a parte do nariz. Você vai entrar 3,5. Olha, dessa base pra cá. 3,5. E vai descer aqui, daqui pra cá, 7 centímetros. 7. E já vamos fazer essa linha aqui pra ligar esses dois pontos, né? Pronto. Vamos encontrar o meio. Deu 7,5. Então, 3,75. Vamos subir 0,8 também. E vamos fazer... Isso aqui é 0,8. Vamos fazer essa ligação. Aqui, ó. Tá? Agora, vamos pegar aqui a lateral. Eu vou marcar 6 centímetros. Olha, da parte lateral pra cá. 6 centímetros. Vou descer 4 centímetros. Aonde eu marquei 6, eu vou descer também 4 centímetros. Vou fazer isso aqui agora. Onde eu marquei 3,5 pro 4, eu vou fazer essa ligação aqui. Vou encontrar o meio. Deu 7,5. Então, é 3,75. E vou subir 0,5 centímetro. Meio, tá? 0,5. E aqui, vamos usar isso aqui agora, tá? Pra facilitar pra vocês. Olha, pega daqui até onde eu marquei o meio centímetro. Faço isso. Olha como fica certinho. Aí, pega aqui de novo. E eu vou marcar até aqui. Opa. Marcar até aqui. Olha, fica assim. Tá? E dá uma arrumadinha. Pronto. Agora, vamos passar... Donde eu marquei 4 e mais 4 aqui, vamos riscar. Pronto. Agora, vamos aqui, pra parte do queixo. Vamos subir aqui, 7,5. Olha, aqui, essa parte do queixo, né? Pra cá. 7,5 centímetros. 7,5 centímetros e marcar. Vamos entrar aqui, a parte do queixo. 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Vamos fazer... Vamos ligar os pontos, olha. Onde eu marquei 7,5 e 3,5, eu vou fazer... Isso aqui. Tá? Olha, onde eu marquei 7,5 e 3,5, que é a parte do queixo. Agora, vou encontrar aqui, o meio. Aqui eu tenho 8. A metade é 4. Aqui eu vou subir 1 centímetro. E vou fazer essa ligação aqui, ó. E aqui também. Tá? Agora, aqui na lateral, eu vou subir aqui, 7 centímetros, olha. Tá? 7 centímetros. Onde eu marquei 7 centímetros e aqui, 3,5, eu vou fazer essa ligação dos pontos também. Pronto. Da onde eu marquei 7, eu vou descer 5 centímetros e meio. Marcar. 5,5. Aqui, da onde eu marquei 3,5 e 5,5, eu vou encontrar o meio. Aqui deu um pouquinho mais de 8,5. Então, eu vou botar aqui, ajeitar e colocar 4,25. Vamos considerar 8,5, tá? Aí, eu tô colocando 4,25. Aí, eu vou descer meio centímetro. Pronto. Agora, vamos usar a nossa, para não perder o costume, vamos usar aqui, ó. Onde eu marquei os 5 centímetros e meio centímetro, aqui, eu vou usar a tampinha, olha. Faço assim. Olha, gente, como é que fica, tá? Agora, eu vou descer, da onde eu marquei esses 7, eu vou descer aqui 3 centímetros. Olha, daqui para cá. Onde eu marquei esses 3 centímetros, eu vou fazer igual o G, né? Eu vou subir 2 centímetros. Olha, aqui, onde eu marquei 7, eu vou logo subir os 2,5 centímetros também. 2,5. Aqui, eu vou só fazer isso. Da onde eu marquei os 5,5 e os 2, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? E dos 2 até os 2,5. Aí, eu venho... Faço isso. Pronto. O molde está ok. Vamos cortar. Pronto, gente. O tamanho M também está pronto. Cortar... Quando for cortar no tecido, é cortar do mesmo tamanho, tá? As peças. Já está com a folga para a costura. Tá bom? Pronto. Tamanho M e G estão prontos. Então, gente, fizemos, né? Tamanho M e G. Agora, só é ser feliz, tá? Deixe seus comentários. Eu vi que vocês estão gostando bastante, que eu estou ensinando a fazer o M também, né? E esperar que o próximo vídeo já vai ser ensinando a fazer essa máscara maravilhosa, que é a máscara moderna, tá? Grande beijo para vocês e se cuidem.